Da sua varanda, um mundo novo se abre pra você. E com uma linda vista do Parque Burle Marx e o prazer de viver num lugar inspirador. Um lugar rodeado de inovação, conforto e lazer. Terrazo Morumbi, o primeiro Linha Class MRV de São Paulo. Um residencial em torres com elevador, apartamentos com suíte, varanda gourmet, acabamentos diferenciados. E tudo pra você mergulhar de cabeça na qualidade de vida, festejar suas grandes conquistas, caprichar nas receitas. E depois, manter a forma na academia ou no futebol com os amigos, se divertir com as crianças e passear de bike. E por falar em passeio, aqui seu carro e moto tem vaga garantida. E com eles você chega super fácil a Marginal Pinheiros, ganhando mais mobilidade no seu dia a dia. Aproveite o melhor benefício por metro quadrado da região e venha chamar esse novo mundo de seu. É só conversar com a gente. Aproveite o melhor benefício por metro quadrado da região e venha chamar esse novo mundo de seu. Aproveite o melhor benefício por metro quadrado da região e venha chamar esse novo mundo de seu.